Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemão SPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, já desejando uma boa segunda-feira pra você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. E hoje eu vou começar o vídeo com uma indicação. Pra você que curte a aposta esportiva, eu vou tá deixando o link da descrição aqui, ó, da casa Aposta Ganha. Uma casa com as melhores cotações do mercado, sem burocracia alguma, muito fácil de mexer. Via Pix, o depósito é imediato, o saque é imediato também, a partir de R$ 1,00. Todos os jogos pela AGTV, você não vai perder nenhum jogo do tricolor. A partir de R$ 1,00 o saque e o depósito, ó, de maneira imediata na sua conta. E, ó, pra todo mundo que tá seguindo o alemão, se clicar nesse link da descrição, a primeira aposta é grátis. E aí, tá esperando o quê? Corre lá pra não perder tempo, tá bom, galera? Vamos começar aqui, ó, falando sobre Campeonato Brasileiro, né? Ontem tivemos São Paulo e Fluminense dentro do Morumbi, mas a partida foi um pouco polêmica em questão de resultado, vamos dizer assim. O São Paulo empatou em 2x2 com a forte equipe do Fluminense, com um belo trabalho que vem fazendo o Fernando Diniz, né? O Fluminense estava de uma maneira invicta aí nos últimos jogos e, inclusive, também se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Fluminense acabou saindo na frente com um golaço do André, né? Uma jogada muito bonita, bem trabalhada. O São Paulo virou com gols de Luciano e Patrick, mas depois o Fluminense, no segundo tempo, acabou empatando. E esse empate gerou muita polêmica nas redes sociais e é sobre isso que eu quero conversar com você. Tinha gente comemorando o empate, falando que foi um bom resultado e tal, tudo mais, mas tinha gente brava com o empate, falando que São Paulo é São Paulo, que não poderia ter empatado, que realmente São Paulo tem que buscar vencer, não pode ficar contente com o empate dentro de casa. Qual lado você está? Gostaram do empate ou acharam que não foi um resultado bom? Lembrando que o Morumbi tinha mais de 47 mil pessoas, estádio absolutamente lotado, um domingo à tarde, toda a torcida animada após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, família e tudo mais, julho, mês de férias. Então, realmente um excelente público dentro do Morumbi. Vimos um bom jogo, quatro gols, mas a gente obviamente esperava o São Paulo sair com os três pontos para principalmente colar nesses primeiros colocados do campeonato, que era justamente um deles, o Fluminense. A gente, se vencesse, ficaria apenas um ponto no Fluminense. Lembrando que o campeonato agora tem um novo líder, o Atlético Mineiro venceu fora de casa e ultrapassou o Palmeiras, mas o Palmeiras joga hoje, portanto pode reassumir a liderança e joga em casa contra a equipe do Cuiabá. Teremos problemas para o próximo jogo. O São Paulo joga fora de casa contra a equipe do Internacional, que também é uma dessas primeiras equipes. Teremos Caleri suspenso, então um grande problema. Ele que começou no banco, porque estava sendo poupado, desgaste físico e tudo mais, além também do Patrick. O Luciano e o Diego tomaram cartões amarelos, mas eles não estavam pendurados. Portanto, dois desfalques importantíssimos para a próxima rodada, fora de casa, contra a forte equipe do Internacional, que empatou contra o Atlético Paranaense. Então, Fluminense, essas equipes estão aí na frente. O São Paulo está tentando chegar nesse pelotão, mas perde muitos pontos. Ontem eu achei que os dois lados dessa polêmica estavam certos. Acho que o empate, em questão de realmente se consolidar assim, não foi um bom resultado. Mas, diante de todas as circunstâncias, desgaste, São Paulo em três competições, acho que foi um bom resultado. Mas, quero saber a opinião de todo mundo que está me assistindo. Portanto, deixa nos comentários aqui o que você pensou sobre esse 2x2 entre São Paulo e Fluminense neste domingo. Depois tivemos declarações, obviamente, dos dois lados. Rogério Senna de um lado, Fernando Diniz do outro, o retorno do Diniz ao Morumbi. Ele que falou sobre a sua passagem, na sua entrevista coletiva, falou sobre a passagem dele antes do Hernan Crespo no São Paulo. Falou sobre aquele 2020 que a gente viveu, sete pontos à frente, depois que mudou a gestão. Eu não acho que tenha sido esse um grande problema. Muda a gestão, muda o presidente. Obviamente que muda muito as coisas. Mas, não acredito nisso, a perda da liderança e quase da Libertadores. Naquela época, o São Paulo foi de primeiro para quase quinto colocado, que era, inclusive, o Fluminense. Então, não acho que tenha sido este o problema. Acho que tenha sido um pouco de teimosia, tenha sido um pouco de culpa dos jogadores também e tudo mais. Aquela briga que ele teve com os jogadores contra o Red Bull Bragantino. Mas, passado é passado. Vamos seguir adiante agora, até porque nós temos um novo treinador chamado Rogério Senna. E, na minha opinião, ele está atirando até leite de pedra. Tá bom, galera? Agora, hoje, dia 18 de julho, abre a janela de transferências. Ou seja, todos os jogadores aí, não só de São Paulo, né? Mas de São Paulo, até o momento, o Marcos Guilherme, o próximo jogador que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Todos os jogadores poderão ser regularizados aí no BID. E, na próxima partida, se estiver tudo certinho, já poderão ir a campo pelas suas respectivas equipes. São Paulo, até o momento, apenas o Marcos Guilherme. Mas, acontece o seguinte. O São Paulo está muito próximo e vai anunciar, nos próximos dias, a contratação, de maneira oficial, de Juliano Galopo. Meia de 23 anos, argentino, que joga no Banff. Jogava, né? Porque já está praticamente tudo concretizado. Ele vai ser anunciado nos próximos dias, tá bom, galera? Então, mais um reforço para o São Paulo. Anunciamos o Marcos Guilherme, mas, antes da janela não poderia jogar, a janela abre hoje e o São Paulo vai anunciar o Galopo até quarta-feira. Esta é a expectativa que temos aí nos bastidores. Expectativas aí que temos de acordo com a direção, informação de bastidor, tá bom? Mas, tudo certinho. Esse meio-campo que o Rogério Senna pediu, para todo mundo que estava falando que ele era um armador, ele é mais aquele camisa 8, galera. Aquele boxe-to-boxe que realmente ajuda muito na marcação, mas que também chega muito bem na frente ali. Faz gols, dá assistência. Então, é um jogador realmente de muita qualidade, muito jovem. E o São Paulo, na minha opinião, acertou em cheio na contratação. Portanto, Galopo, novo reforço do São Paulo para a temporada, tá bom? E não para por aí. Acontece o seguinte. O São Paulo teve aceito aí o convite para vir jogar aí do Pedro Rocha. Ele mesmo, atacante que aqui no Brasil já jogou no Grêmio, já jogou no Cruzeiro, já jogou no Flamengo. Esteve no Atlético Paranaense. É emprestado, seu contrato se encerrou e o próximo empréstimo dele pode ser ao São Paulo. O São Paulo teve conversas aí que, como eu falei, foi aceito. Resta agora apenas uma liberação de empréstimo que não vai ser nenhum problema. O único problema é a concorrência. Tem alguns outros clubes interessados na contratação do Pedro Rocha. Se fosse só o São Paulo, Pedro Rocha, Spartak, estava tudo certinho o empréstimo ali, mas tem outros clubes interessados. E aí vai do interesse do jogador. Informações que eu tive, o jogador quer jogar no São Paulo, portanto, pode ser também que avance já nesses próximos dias. Portanto, Marcos Guilherme, Galopo e Pedro Rocha poderão ser os três anúncios, os três primeiros anúncios dessa janela de transferências, mas não para por aí. O São Paulo vai anunciar pelo menos seis reforços nessa temporada, nessa janela, né? Eu tinha falado cinco, mas realmente, de acordo com todas as circunstâncias aí, o Arboleda machucou, o São Paulo passou aí nas duas competições que estavam em mata-mata. Então, a diretoria pensa muito aí em reforçar mais e mais ainda as suas peças. Então, além de vender o Gabriel Sara, vender o Marquinhos e vender também o Emiliano Rigoni. Acontece o seguinte, tá bom, galera? Galopo vai ser anunciado, Pedro Rocha próximo e temos aí também mais novidades que eu vou estar trazendo todos os dias para vocês. Próximo nome que eu vou estar falando aqui, é o que está em destaque aí para vocês estarem acompanhando, é o do atacante Michael, ex-Goiás, ex-Flamengo e atualmente no Al-Rilau. Acontece o seguinte, assim como eu já venho trazendo a informação para vocês aí, ele não quer permanecer no mundo árabe, ele sente saudade de casa, sente saudade da família, está muito longe e ele mesmo disse, dinheiro não é tudo, há pouco tempo perdi minha mãe, né? Então, o que adianta eu vir para cá para ganhar mais e mais dinheiro se eu não tenho minha mãe, se eu não tenho minha família perto? Eu quero voltar ao Brasil. O jogador já foi oferecido a alguns clubes, alguns clubes já demonstraram interesse aí, por exemplo, o próprio Corinthians, algumas outras equipes, Botafogo, por exemplo. Também acontece o seguinte, galera, ele é São Paulino de infância, é São Paulino de coração, portanto, São Paulo analisa com muito cuidado a possibilidade, né? Lembrando que ele é esse jogador de beirada de campo que tanto busca o Rogério Senna, esse jogador de drible, de um contra um, que também faz muitos gols. O Galopo é um meia, portanto, não briga por posição com ele. Marcos Guilherme, na minha opinião, é um jogador que é para elenco, não vai ser titular, portanto, não atrapalharia, por exemplo, a vinda do Michael. O Pedro Rocha é esse jogador também de beirada de campo, mas eu não vejo ele assim como, ah, vai mudar o patamar de São Paulo, ah, vai ser titular absoluto em todos os jogos, em todas as competições, tudo que vai acontecer, não. Eu não vejo o Pedro Rocha assim, o Michael sim. O Michael chegaria despontando como titular nessa equipe do São Paulo, porque é um jogador assim, realmente, de um nível absurdo. Portanto, na minha opinião, ele deveria valer esse esforço e ele chegaria realmente para ser titular da equipe do São Paulo e realmente suprir essa carência que tanto busca o Rogério Senna há um bom tempo. O Rogério chegou em outubro do ano passado, nós estamos em julho, e ele pede esse jogador e eu acho que o Michael é esse jogador ideal, tá bom? Lembrando que o São Paulo tirou as suas forças do Soteudo, entrou em negociações com o Nahuel Bus, mas eu acho que o Michael seria um nome ideal. Quero saber se você concorda comigo, portanto, deixa nos comentários aí a sua opinião, beleza, galera? Ó, o vídeo vai chegando ao final, mas ó, aquela moral de sempre, você que está chegando agora, não esquece de se inscrever aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho de notificação e você que sempre acompanha a gente, não esquece de deixar seu like e o seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei, tá bom? Amanhã eu volto com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço, valeu!